Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Estreia da nossa pílula do Evangelho, sendo lançada aqui no horário noturno. E, para a gente estrear muito bem, eu gostaria de conversar com você a respeito de um assunto, como sempre, importante para o nosso crescimento interior, dados os conselhos que a gente recebe na nossa espiritualidade bondosa e amiga. Cuidado ao expor as suas opiniões. Pois é. Gente, vocês já notaram, certamente, que muitas vezes a gente tem razão em alguns argumentos, ou pelo menos a gente julga que tem razão, mas na forma como nós expomos a nossa opinião, acaba, de repente, espantando as pessoas do nosso lado a querem nos ouvir ou até mesmo a compreender a nossa razão. Como diz o ditado, mais importante do que o que você diz, é a forma como você diz. E, talvez, essa seja uma das principais características que a gente vai aprendendo com os espíritos sábios e amorosos na sua forma de se comunicar. Muitas vezes, na própria família, no trabalho, no ambiente de trabalho, isso é riquíssimo em exemplos. A gente acaba não sendo ouvido. Talvez as nossas ideias não são tão valorizadas, tão respeitadas, porque, talvez, a maneira de a gente falar não seja a maneira mais adequada. Bem, nós temos aquela pessoa que expõe tudo de uma maneira, como é que eu posso dizer, talvez deselegante, às vezes, de forma acusatória ou mesmo inquisitória, tentando mostrar os erros nas ideias dos outros, tentando supervalorizar a ideia que a gente defende, muitas vezes. E, é claro, que isso acaba encontrando resistência muito grande no interlocutor, na pessoa que está te ouvindo. De repente, é o inverso. Aquela pessoa que expõe uma ideia, mas nem ela acredita no que está dizendo. A gente fala que é o falso humilde. Olha, eu acho que podia ser feito assim, mas também não sei, se não puder, tudo bem. Quer dizer, a pessoa não tem convicção nenhuma na maneira como expõe suas opiniões, não as fundamenta, não as baseia, ou, quando muito, é baseada no achismo. Então, como diz o ditado, meus amigos, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, expor ideias, seja sobre o que for, sobre a vida, sobre religião, sobre suas opiniões a respeito de assuntos polêmicos, sexualidade, dinheiro, relacionamentos. É muito importante a gente ter a sensibilidade de compreender que nossa ideia é apenas isso, a nossa ideia. Não é uma verdade absoluta, é apenas mais uma verdade. É apenas mais uma parte de um grande espelho que se fez em pedaços. Tem uma história que fala que a verdade era como um espelho. E um dia houve uma tempestade e esse espelho se fez em pedaços. Então, as pessoas na Terra vivem encontrando pedaços desse espelho e, quando olham para ele, acham que estão vendo a sua verdade. Na realidade, estão vendo apenas uma parte da grande verdade. Então, é importante a gente ter essa ideia, né? Porque a gente vê pessoas brigando dentro das casas religiosas, tentando mostrar que a sua verdade é melhor. A gente assiste isso no campo político, muitas vezes numa discussão desrespeitosa àquele que pensa de uma maneira diferente, nas ideologias variadas, do campo da filosofia, da sociologia, enfim. Todas as logias possíveis, né? E a gente se esquece, gente, que a melhor forma de a gente expor uma ideia é simplesmente mostrar essa ideia e demonstrar o efeito prático dela através do nosso exemplo. Nada é mais convincente do que o nosso exemplo, do que a nossa atitude. É, como diz o ditado, um exemplo vale mais que mil palavras. Às vezes a gente se esforça muito, né, para tentar mostrar que uma determinada teoria está certa, que eu acredito que a vida tem que ser dessa forma, e a gente se esquece que isso faz sentido para você, mas talvez não faça por outro. Por isso que a gente vê ainda tanto preconceito na vida, né? Tantas pessoas brigando que acham que as suas ideias são as melhores. Não, a minha religião é melhor. Não, eu acho que a vida sexual tem que ser vivida dessa forma. Não, a vida material, o dinheiro, tem que ser vivido desse jeito. Não, eu acredito que só é certo se as pessoas viverem dessa maneira. Mas, meu Deus, baseado em que você está afirmando isso? Na sua experiência? Com todo respeito. Mas ela é só a sua experiência. Ela é importante para você. Mas não significa que eu tenha que concordar com ela, ou que ela tenha que ser necessariamente importante para mim. Assim como a minha experiência é importante para mim. Não necessariamente você vai desejar estar aberto para ela. Quando a gente tem, pessoal, esse espírito de humildade para compartilhar as nossas ideias, sem querer impor nada a ninguém, respeitando até o direito do outro de pensar de uma maneira diferente da gente, nós começamos a construir juntos novos conceitos, um novo amadurecimento. Então, muitos casais certamente deixariam de se separar, né? Se ao invés de brigar para ver quem tem razão, tivessem interesse em aprender uns com os outros. Pessoas de religiões diferentes deixariam de brigar com o intuito de ver quem realmente tem a porta, ou a chave dourada que abre a porta divina para tomar café com Deus, e começariam a ajudar uns aos outros. E a gente, com certeza, teria uma humanidade muito melhor, né? Em todas as áreas, em todas as situações e circunstâncias. Então, pensamos assim, se a gente tem a certeza que nós temos a razão naquilo que estamos falando, então vamos envolver nossas palavras com a firmeza, carinhosa, respeitosa, dignificante, para que as ideias que vão fluir da nossa boca nasçam do nosso coração. Porque foi isso que Jesus disse, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E a autoridade moral daquele que diz vai ser defendida pela sua postura, pela sua dignidade, pela maneira como se vive, e não simplesmente pela ordem, o ênfase que a gente dá nas nossas palavras. Sempre importante a gente lembrar disso. A espiritualidade superior nos lembra, os homens de bem nos lembram, e o bom senso nos manda termos bastante lucidez na hora da gente expor as nossas ideias. Então, carinho na maneira de se expressar, firmeza quando for necessário, mas, acima de tudo, bom senso e respeito na opinião dos outros, para que os outros também respeitem a nossa, né? É ou não é? Com certeza, a gente vai evitar muito menos conflito, teríamos menos guerras, menos problemas, se a gente já tivesse aprendido a viver nesse nível. Tá bom? Grande abraço para todos vocês, uma excelente noite, um bom dia para quem vai ouvir essa mensagem durante o dia e que a luz divina continue sempre radiando aí no seu coração. Até breve!